Rodando NBA, começando, Gabriela, eu posso dizer uma coisa, Golden State Warriors vai ser campeão. Tá cravado. Bruno, você... Gabriela, Golden State Warriors, não discuta comigo, Golden State Warriors campeão, eu preciso dizer isso, torcedor, se você acredita que nem eu, Golden State vai ser campeão e aqui é sem clubismo nenhum. Aqui ó, é assistindo, vendo fatos, vendo jogadas, vendo qualidade do elenco, sem que a L.U.B. Jr., aquele time ali ó, tá deitando, nem o Tajess, nem o Phoenix Suns, que são os líderes da conferência, não conseguiram, nunca, campeão. Que iludido estou, estou muito iludido, estamos falando espanhol, porque se você, não, se vocês. Temos que falar um pouco mais rápido. Eu vou dar um pouco mais rápido, porque nos membros, vamos falar um pouquinho de seleção na Espanha, por isso... Um ratito. Um ratito, por isso estamos falando espanhol. Bruno, para de ser iludido, só digo isso. Não, ó, então já vou começar aqui, eu não tô nem aí, hoje, se você quiser falar, eu só paro pra falar, eu só paro pra falar do Golden State, só pra falar do recorde do Ashbrook e pra falar do Didi, só isso. E do Lakers. E resto, não fala mais nada. Do Lakers, Bruno. Que Lakers, que Lakers. Mas deixa o Lakers, deixa o Lakers feliz. Lakers vai perder do Golden State no Play-In, Gabriela, vai perder, vai perder. Pode colocar, por favor. Estão deixando, olha só, olha o que fizeram, deixaram... Alô, Los Angeles Lakers, por favor, coloque LeBron nesse jogo, por favor, obrigado. Deixaram, deixaram os Modinha ter esperança. É isso. Não é, mas eu não sou o Modinha, o Modinha é o torcedor agora, o torcedor do Lakers. Esse é o Modinha. O torcedor do Brooklyn Nets, o torcedor Modinha agora. Deixaram os torcedores do Golden State e sonharam. E agora, aguenta, aguenta o Golden State no Play-In. Gente, vamos passar, você acha que... Não, Bruno, não é possível passar. Posso falar? Primeiro eu quero falar aqui. Pode falar. Um jogo contra o Tajess, onde Jordan Clarkson fez 41 pontos, Bogdanovic fez 27 pontos. O que o Curry fez no final ainda? O que o Curry fez lá no finalzinho? Meteu aquela bolinha de três linda dele e ainda ficou rindo ainda. Ô, mas vamos valorizar o time do Golden State. Ah, tipo é coisa de campeão, Gabriela. Bruno, vamos valorizar também os outros companheiros. Para de ficar só falando do Curry. Calma. Graças a Deus aí, a gente tem que valorizar aí que a Lombra Junior, que está no banco, tem que valorizar isso. É o care, né? Na verdade, é o time care, né? Que isso tem que valorizar, né? Que entendeu que o cara tem que ficar no banco. O Jordan Poole vem muito bem. Inclusive, ele jogou bem essa partida, fez 20 pontos. E o Kent Bazemore, 19 pontos. Então, eu acho que segurou mesmo. Eu acho que, porque no outro jogo ele tinha também, o Curry tinha feito 48 pontos no último, anterior, era esse. E aí, esse time triplicaram a marcação no Curry. Triplicaram, defenderam. Tem uma coisa que tem que falar que o Tha defendeu muito bem. Foi nos detalhes mesmo, assim. E aquela bolinha, né? De três no final, né? Aquela bolinha clássica que ele ainda para para o close dele. E aí, ele para e ainda dá uma risadinha. Não, mas ele dá uma risadinha. Eu não acho que é de deboche. Ele dá uma risadinha. Não, não. Engaçadinha. Tipo, não. Ele dá risada de, tipo, só ele. Mano, eu acho que é, tipo, malandro. Meti essa bola de novo. Sabe? Tipo, nossa, eu sou bom mesmo. Eu gosto. E aí, você falou de marcação contra o Phoenix Suns. O Phoenix também mudou bem demais. E o Tha estava sem Donovan Mitchell e o Mike Conley. Mero detalhe. Mero detalhe. Ah, é totalmente... Mero detalhe. Não queremos citar esses detalhes aqui. Por favor, vamos aos fatos. Vamos ver quem estava em quadra. Ah, tá bom. E aí, ele encontrou o Phoenix Suns. Devin Booker, 34 pontos. CP3, 24 pontos. J. Crowder, 20. E aí, o menino Kerr fez só 21 nesse jogo. Por que que ele fez 21? Porque aconteceu isso que a Gabriela falou. Tinha cinco caras em cima do Stephen Kerr toda vez que ele pegava na bola. Cinco, estou sendo irônico. Mas que tinha pelo menos dois toda vez. Tinha. E um dos lances importantes ali no final. Tinha três. Chegaram a ter três caras em cima dele mesmo. Mas aí, a noite não era do Kerr. A noite era do Wiggins. Terminou com 38 pontos. Sem contar que o Jordan Poole também foi bem importante. 20 pontos. E o Kent Bezmer também com 17 pontos. E a rotação do time estava muito bonita. Isso eu preciso falar. O time está jogando muito bem. Por isso que eu já estou iludido. Campeão. Fico só triste por Clay Thompson, né? Porque vocês iam real... Mas posso falar? Vi aí... Analisei por cima alguns jogos do Lakers aí. Vamos lá. Vamos aqui. Agora, sei clubismo. Sei clubismo. Tirando o clubismo de lado, hein? Porque aqui não tem clubismo. Se tem uma coisa que o Chua é, é imparcial. E assim, o Golden State está no momento. Não que vai agora, tirando a brincadeira do campeão. Vai ser campeão, sim. O Golden State está no momento dele. E o Lakers não está na sua melhor fase. Está sofrendo. Está apanhando bastante. Ainda não voltou do jeito que era antes. A hora que encaixar de novo, a gente já sabe que é finalista. Mas se seguir ainda desse jeito, e está perto o play-in. Se tem um momento que o Golden State Warriors pode ganhar do Lakers, é agora. É no play-in. Lógico que não está definido. A gente tem algum outro time para falar do West? Do Lakers. Acho que tem Lakers. Então fala do Lakers e aí a gente emenda já na tabela do play-in. É, só para falar rapidinho do que o Lakers jogou contra o New York Knicks. Que eu achei que fosse um jogo importante. Eles ganharam na prorrogação. Sem Caruso, né? Então assim, sem... Eu acho que a gente está falando do Caruso. Sem um monstro, né? Sem um monstro, Caruso. Você lembrou o James. Kuzma com 23 pontos. Anthony Davis com 20. Andrew Drummond com 16 pontos e 18 rebotes. Mas eu acho que quem segurou mesmo foi o Tylan Horton Tucker. Que está jogando super bem com 13 pontos. Só na prorrogação. E agora, Fih, está tudo embolado. Porque eu achei realmente que o... E o Anthony Davis depois falou. Ele falou assim, a gente sabe e tem total consciência que a gente está desesperado. A gente sabe que esses jogos a gente tem que ganhar de qualquer jeito. E aí ele falou. A gente sabe que a gente tem time para isso. Só que a gente está com o roster completamente debilitado. Então tem que ter paciência. Mas eu achava que era real que o New York Knicks ia ganhar. Mas acho que pesou um pouco a cabeça. A gente conversou sobre isso até outra vez. Não, e eu acho que assim, o problema atual do... O Knicks também não está tão preocupado. Porque o Knicks já está classificado para os playoffs. Então não cai nem mais para o play-off. Mas o Lakers, eu acho que o principal problema é que sobra tudo nas costas do Anthony Davis. E aí acontece a mesma coisa que é o que acontece com o Golden State. Todo mundo vai em cima de quem? Do Anthony Davis. O Anthony Davis é o para-raio. É ele que vai puxar tudo. Por isso que quando a gente fala que time bom é time que tem banco, né? Que time que tem jogador. Porque é exatamente isso. Quando você dobra, faz marcação dupla ou tripla em um jogador. Se você não tem outro que arremesse e pontua e acabou, né? É isso. O Curry pode fazer 40 pontos todo jogo que ele não vai ganhar. Definido aí quatro que já estão nos playoffs. Que é o Tajez, o Phoenix, o Clippers e o Denver. Já estão automaticamente dentro dos playoffs. E aí tem aquela briga maravilhosa, como diria... Nossa, Deus. Como o Lomendonta. Essa briga gostosa aqui do play-in. Que é Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. Dois para ir para os playoffs, um para o play-in. O Lakers está uma vitória atrás e o Portland e o Dallas estão empatados. Porém, os três times têm dois jogos. Aí eu vou falar aqui como é que está o calendário. O calendário do Lakers é fácil. Porque pega... Fácil assim, né? Fácil, vamos colocar aí um grande aspas nisso. Mas não é tão complexo quanto, por exemplo, o do Portland. Porque o Lakers pega o Pacers e pega o Pelicans. O Pelicans já está fora. Então, assim, nada mais que a obrigação do Lakers ganhar do Pelicans. Exato. O Pacers ainda tem ali um grande porém. Que eles podem querer brigar ali por posição. Eles estão brigando pela sétima e oitava posição. Que é bem mais importante do que a nona e a décima. Porque na sétima e oitava você pode ter uma derrota. Se na nona e na décima você perdeu, você já está eliminado. Então, assim, vai ser um jogo puxado para eles. Mas, em teoria, pelo elenco do Lakers, eles têm que ganhar esse jogo. Então, em teoria, o Lakers ganharia os dois jogos. O Dallas pega Toronto e Minnesota. Se não ganhar os dois jogos, o Dallas não merece mesmo. Mas o Dallas está comendo umas bolas aqui, ó, sem condição. Mas é que o Dallas é o nosso Boston do leste. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Perdendo uns joguinhos safados. E aí, nós temos aqui realmente o que tem o calendário aqui, o mais difícil. Que é o Portland. Que pega Phoenix e Denver. Que já estão classificados os dois. Mas, assim, o Denver ainda pode tentar ficar em terceiro. Talvez ele vai querer brigar por isso. Mas isso depende porque é o último jogo. Não sei se já vai estar definido ou não. Em teoria, então, na verdade, quem tem o calendário mais difícil é o Portland. Se tem alguém aí que tem mais chances de ir para o play-in, é o Portland. Mas pode ser tudo definido até amanhã. Porque se o Portland e o Dallas ganharem e o Lakers der uma vacilada contra o Pacers, já era. O Lakers fecha aí na sétima posição. E não tem mais o que fazer. Falando aí agora da oitava e da nona, que é Golden State e Memphis. Memphis tem um jogo a menos. Se ganhar hoje, fica empatado com o Golden State. E aí tem uma historinha bem legal aqui dos dois. Porque o Memphis tem dois jogos contra o Sacramento. Joga hoje, tem o back-to-back amanhã. E o Golden State ainda tem um jogo contra o Pelicans. E o último jogo é contra o Memphis. Então, pode ser que o último jogo, dependendo dos resultados, possa ser o jogo que vai definir quem vai ficar em oitavo. Que é muito importante. E aí, o que a gente torce? Eu, como torcedor do Golden State, torço para que o Memphis já não ganhe nada mais a partir daqui. Mas, como torcedor da NBA... O Memphis ganhou do Dallas, mano. Mas ganhou, ganhou muito do Dallas. Já mora, já mora nosso menino. É o menino. E vai ser isso, Bruno. Mas, como torcedor da NBA, a gente quer mesmo que os dois fiquem empatados. E o último jogo ali, defina a oitava posição. Que é muito importante. E, no final das contas, o que a gente quer ver? A gente quer ver o Lakers e a gente quer ver o LeBron contra a Curry. No final das contas, é isso que a gente quer ver. Se o LeBron jogar. Tem ainda ali... Você acha que segunda... Você acha que terça-feira ele vai jogar? Terça-feira... Ele quase jogou ontem. Inclusive, vou aproveitar para citar isso. Ele quase retornou ontem, mas não jogou. Quem jogou ontem e voltou foi James Harden. Torcemos para... Queremos o Brooklyn Nets completo. Brooklyn Nets quebrado. Não queremos os playoffs. Campeão, campeão. Depois do Golden State, porque vai perder o Golden State se enfrentar na final. E também queria citar aqui que nós tivemos a estreia do Didi. Didi estreou pelo Pelicans ontem. Fez já seus primeiros pontinhos na NBA. Foi bem defensivamente. Tudo bem, o Pelicans já está eliminado. Mas o que importa é que temos agora mais um brasileiro na NBA. Ano que vem. Didi é o ano que vem. Didi é o ano que vem. Está voltando. Vai lá, vai treinar agora. Vai ficar de boinha. Do lado do Leste é mais simples, né, queridos amigos chozeiros. Nós temos já tudo bem definido. Os seis primeiros já... Aliás, os seis primeiros ainda não estão definidos nas posições. Mas já sabemos quem são os seis que vão para os playoffs. Então, Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Miami e Knicks estão garantidos. Parabéns ao Knicks, que foi a nossa surpresinha positiva. E o Atlanta, que a gente achou que não ia, mas no final foi, terminou em quarto. Terminou em quarto não, né? Ainda está brigando ainda, mas provavelmente tem grande chance de ficar em quarto. Parabéns aí para esses seis carinhas, mas principalmente para esses dois. E nós temos já três garantidos no play-in. Parabéns, Boston Celtics. Você conseguiu ficar no play-in. Como a gente esperava. Perdeu para o Cleveland. Nossa, que tristeza, né, gente? Charlotte e Indiana estão brigando aí pela oitava posição. O Charlotte, ele tem ainda jogo contra Clippers, Knicks e Washington. E o Pacers tem ainda contra Milwaukee. Peraí, peraí. Se eu olhassem os meus palpites, veriam que eu já sabia que isso ia acontecer. A gente vê esses palpites, o Guilherme. Não, mas... Fala aí para o Guilherme, quem acredita no Boston... Quem acredita no Boston? Ninguém, Bruno. Ô, Guilherme. Eu acho que nem o NBA, por favor. Ninguém vai acreditar no Boston. As outras torcidas já não acreditavam. O torcedor do Boston já desacreditou. Mas o que importa aqui é que a gente tem o time mais importante para falar, que é o Hornets e o Pacers? É, o Hornets, por exemplo, ele ainda pega Clippers, Knicks e Washington. E o Pacers pega Bucks, Indiana e Toronto. Ou seja, vai ser legal ver essa briga aí entre esses dois para disputar a oitava posição. Bom, o Washington já classificou, né? Porque está disputando com o Chicago. Não vai dar, né? O Washington tem uma leve chance de se classificar em oitavo. E o Washington já com dois times perebas. Quais são os dois times perebas que o Guilherme está falando? Conhecido como Cleveland e Hornets. Cleveland e Hornets. E o Hornets acabou de falar que eu perdi. O Hornets é o confronto direto pelo oitavo lugar. Vai ser interessante esse jogo. Se o Charlotte e o Pacers perderem essa... Que eles têm um jogo a mais que o Washington. Se eles perderem, aí com certeza esse último aí pode ser uma briga... E no final das contas é o que a gente quer, Gabriela. É o que a gente quer. Um beijo para vocês. Boa gravação. Guilherme invadiu, Carolina deve estar muito feliz com o Guilherme invadindo... No meio da zoeira, Guilherme. E falando de Washington, Gabriela, temos que falar de um feito histórico. Por favor. Mais um tipo-dumbo para o menino Westbrook. Contra o Atlanta, o jogo que eles perderam. Porém, porém, 28 pontos, 13 rebotes e 21 assistências. Bateu o recorde. 21 assistências. Mano, 21 assistências é muita assistência. E é isso, gente. Eu não me conforo. Se você fizer uma conta... Vamos fazer uma matemática burra aqui. 21 assistências, considerando que foi dois pontos todas as assistências que ele fez. Então, a gente faz dois vezes 21 aí, que dá 42. 42 mais 28 pontos. 70 pontos. Ele teve participação. E às vezes é um rebote de defesa. Sei lá. Pode ter rebote de ataque, que ajuda também. E aí é dele mesmo. Só tem ele. Mas é isso que ele faz com todos os times, né, gente? Ele precisa ter um time que permita que eles façam sempre triple-double. Se tem um time que não permita, que tem outro jogador que vai segurar a bola, não sei o quê, ele não vai conseguir jogar junto. Eita, Gabriela. Gente, mas é história. Tipo, eu não tô... É o que tá bem acontecendo aí. Há muito tempo. 8h44, tá jantando já? Tô jantando. Não é merda. Só faz triple-double. Nossa, que porcaria. Mas é isso. Triple-doubles, recorde de triple-double ou campeão da NBA? Isso aí é uma escolha pessoal, né? Cada um tem que... Cada um, cada um. Cada um, cada um. Mas eu acho que... Que assim... É um feito... Tem até um vídeo... Se eu não me engano, acho que eu vi no Camisa 23. Que eles postaram que foi um compilado dos caras falando do recorde, né? Que era do Oscar Robertson antes do Westbrook chegar perto, né? E aí é muito legal. Você vê o Lebron James, o Magic Johnson. Todos os caras falando... Mano, o que ele fez foi um absurdo. Ninguém nunca na história vai conseguir fazer isso. Ninguém nunca mais vai chegar nisso aí. E aí o Westbrook chegou ali pra provar o contrário. Parabéns, Westbrook. Que bizarro. E ainda vai... É o que a gente já falou na última rodada. Vai bater 200 triplos-duplos aí, certeza. Com a mão nas costas ainda. Pra ele que tem ainda uma porrada de temporadas. 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 Eu fico imaginando fisicamente o que deve ser isso. Porque você tem... Gente, você tem que estar muito, muito ligado no rolê. Você tem que estar pronto. Seu corpo tá pronto. Isso é realmente um absurdo. É isso? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar. Não, não tenho mais nada pra falar. Não, gente. Segunda-feira é o dia que a gente vai começar a falar de... Já... De... O que aconteceu. E vamos falar de play-in. Da zoeiragem. Aproveita e deixa aqui nos comentários quem que você acha realmente que vai pro play-in. Eu estou aqui. Vamos... Vamos fechar aqui, Gabriela, então. Pra bater o martelo aqui. Quais confrontos você quer no play-in? Tanto do oeste quanto do oeste? Eu... Ah, eu quero como tá. Eu quero Lakers e Golden State. Memphis e Spurs, ok. É... O Washington vai passar, gente. Não tem... Eu acho que a única dúvida nossa é com o Lakers. Porque, tipo, do resto eu não tenho muito o que falar. Tipo, é o que é. O Washington que vai entrar pro play-in. Porque o Chicago, né? Coitado. Indiana e Chicago. E Washington. E Boston e Charlotte. Eu tenho aqui um... E acho que a gente já pode falar quem passa, hein? Eu acho que o Charlotte passa de Boston. O Washington passa de Indiana. San Antonio ganha do Memphis. San Antonio ganha do Memphis? Ei! Eu acho. Ah, é jogo único. Não sei. Eu fico muito em dúvida. Memphis. Memphis ganha. Hum... Lakers ganha do Lakers. Eu acho que... Eu acho que ainda passa o Lakers. Golden State. Golden State. Golden State. Não tem nem o que discutir. Aí o Golden State vai lá e ganha do San Antonio e do Memphis. E aí passou. Vai pegar aí o tapa. Não, não, não. Vai ganhar do Lakers. Tranquilo. O que eu queria, de verdade. Pra mim aqui o West tá fechado. Pode ser isso mesmo. E aí eu acho que passa Memphis em cima do Spurs. Eu acho que independente aqui do resultado de Golden State e Lakers. Eu acho que os dois passam pros playoffs. É lógico que é jogo único. Então tem que tomar cuidado com o Memphis. Mas eu levaria... Eu acho que seria dessa forma. Do lado leste, eu vou torcer muito pro Pacers e o Charlotte darem uma espanada agora nessa reta final. E o Washington ficar em oitavo. Porque se tem um time que eu tenho certeza que vai levar o Boston já pro buraco, vai ser o Washington. Então o Washington já vai levar o Boston. E não é raiva do... Vamos lá. Antes que vocês falem assim. Ah, vocês são haters do Boston. Não é que eu sou hater. É que o Boston me irritou essa temporada. Eu gosto muito do Boston. O Boston me irritou essa temporada. Então eu quero que o Boston nem vá pros playoffs. Então a minha torcida é pra que o Washington passe, tire, já coloque, já deu uma surra já no Boston no primeiro jogo. Pro Boston já ficar perdido já pro segundo jogo. E eu tô torcendo pro Hornets. Porque o Hornets eu peguei uma afinidade essa temporada. Quero que o Hornets ganhe do Pacers e ganhe do Boston e passa Hornets e Washington. Essa é a minha torcida. Ô, ô, Bru, e você já imaginou se o Boston dá uma guinada aí e começa a ganhar? E aí ganha do Bruxon uns dois joguinhos e começa a... Isso ia ser engraçado. Eu tô de equipe. Nem se o Michael Jordan voltasse pras quadras, fosse pra Boston Celtics, se juntasse com LeBron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard e Kevin Durant. Nem se isso acontecesse. Nem se isso acontecesse. Aquele Boston... Seus oreudos! O Boston Celtics! Eu não sei o que tem dentro daquele time. Aquele time ali, você chega e aí você pega um negócio... Inhaca. Tirem o Tayton de lá pra ele não começar a ficar ruim, por favor. Nossa, pode ser que aconteça isso. Mas quem que pega o Tayton? Um monte de gente. Eu pegaria o Tayton. Godestate. O Bruno já colocou o LeBron James, o Godestate. Agora é o Tayton. O Bruno não pode ser general manager, ele vai na emoção. O Bruno é muito general manager de futebol, né? A cena! A cena! Mano, vem. Só vem. Nem pensa duas vezes, Tayton. É no ajoelhar, né? Geralmente o Bruno ajoelhando. É nosso! É nosso! Zabafei aqui, torcedor do Boston, porque eu torço pro Boston. Eu gosto do Boston. Eu queria que desse tudo muito certo lá, mas essa temporada não dá mais. Mas não vai dar. Não dá mais essa temporada. Vamos pensar a temporada que vem se o amor bosta. Tá acabando, gente! Tá acabando! Tá acabando não, ele tá começando. Não, mas acabando a temporada regular. Tá acabando pra alguns, né? Vai acabando, então. Tá acabando pra alguns. Agora a gente só vai ter jogo louco. Vida lock. Agora vai ser muito bom. Bem-vindos! Bem-vindos aos playoffs. Essa é a última semana que vai lavar a camiseta do time. Ai, que zoeira! Ai, tá vendo? É por isso que a gente... É que aqui a gente pode zoar, né? Por isso que é bom. É isso aí, gente. É isso aí. Esse foi o Rodado do NBA. Deixa aí nos seus comentários. Segunda, a gente se encontra já com confrontos definidos do Play-In. Segunda-feira já é o primeiro jogo do Play-In? Não, terça. Deixa eu ver. Terça-feira. Então, segunda, a gente se encontra pra falar sobre os confrontos do Play-In. Quinta-feira que a gente já vai estar dando risada que nem louco. Mas é isso aí. Então, semana que a gente já se vê, segunda-feira. E depois a gente fala quais são os próximos programas do Rodado. Conforme o calendário for acontecendo. Porque talvez aí já não vai ser mais segunda e quinta. Fechado? Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado aí por você que torceu aí pelo seu time e não vai pros Play-Offs. Aquele abraço. O meu vai.